Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Voltei! Mr. Pig aqui e hoje eu vou estar trazendo gameplay de Minecraft Survival. Sim gente, da última vez eu morri vergonhosamente. E bom gente, eu vou estar continuando aqui a série. Eu não sei onde eu morri, eu acho que eu vou ter até que fazer tudo de novo, fazer os meus itens tudo de novo. Mas gente, o canal está devagar, eu sei, muitos de vocês falam aí nas minhas redes sociais. E eu vou voltar com as, eu vou voltar gente com as atividades no canal. Bom, vamos pegar aqui madeira. E aí, desce daí, desce daí. Aí, peguei gente. Ó, tu vai cair. Deixa eu continuar aqui e tá aqui minha casa. Tá aqui minha casa. Deixa eu fazer aqui madeira. Aí, já fiz gente. Na verdade eu fiz uma crafting table. Aqui. Pronto. Pegar aqui. As meninas superpoderosas. Novos episódios. Quinta às sete meia da noite. No carto da flor. A nova linha de produtos das meninas superpoderosas já está nas lojas. Receba as meninas em grande estilo. Aqui, deixa eu pegar a pedra aqui na minha casa. Ok. Aqui, uma espada de pedra. Fazer as ferramentas logo aqui. Fazer tábuas. Deixa eu fazer aqui uma... Aí, fiz gente um barco. Fiz gente um barco de carvalho aqui já. Deixa eu colocar esse barco na água pra ver se ele funciona mesmo. Aqui. Deixa eu ir. Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha, Lula, gente. Lula. Gente, uma forma de você sobreviver debaixo d'água é você levar... É... É... Como é que se diz? Portas ou blocos. Eu vou fazer portas ali porque eu quero explorar lá embaixo. Deixa eu voltar. Voltar antes que eu me perca. Aqui. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Ih, gente. Acho que me perdi. Será, gente, que eu me perdi? Ih, gente. Perdi minha casa. Caramba. Acredito nisso. Gente, eu vou fazer uma casa... Acho que debaixo da terra pra mim. Peraí. Deixa eu procurar aqui um pedaço de terra pra mim. Peraí. Gente, uma forma de você sobreviver debaixo d'água é você levar... É... É... Como é que se diz? Portas ou blocos. Eu vou fazer portas ali porque eu quero explorar lá embaixo. Deixa eu voltar. Voltar antes que eu me perca. Aqui. Deixa eu ir. Ih, gente. Acho que me perdi. Será, gente, que eu me perdi? Ih, gente. Perdi minha casa. Caramba. Acredito nisso. Poxa, mas que coisa chata. Não seria legal a gente ficar preso na neve junto? É... E ficar acordando a noite toda dentro da neve e cair. Gente, eu vou fazer uma casa... Acho que debaixo da... Terra pra mim. Peraí. Estão se divertindo bastante. É... Mas a porra já vai ter que ir embora. Tá vendo a tempestade de deve aí? É... Deixa eu... Procurar aqui... Um pedaço de terra pra mim. Não é informação. Acredito. Caramba. É melhor que vocês quebarem que tava do colégio. Peraí. A gente ainda não pode ir. Se mostrando que de live é bem net. Peraí. Um pedaço de live é bem neto. Um pedaço de live é bem neto. Eu sei que vocês não tem o mesmo, mas precisam fazer a escolha assim. Caramba, gente. Tem muita lula aqui. E o que é aquilo dali? Isso é lula, gente. Muito legal. Primeira vez que eu acho lula aqui nesse mundo. Um pedaço de live é bem neto. Caramba. Peraí. O que é aquilo dali? Isso é lula, gente. Muito legal. Primeira vez que eu acho lula aqui nesse mundo. Caramba. Peraí. Peraí. Ok Gente, eu perdi minha casa Caramba Gente, eu vou ter que ir lá embaixo rápido E fazer uma porta pra mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, rápido Vamos, vamos Ai, cheguei, cheguei Peta, 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 coloca, coloca Ai, 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 porta, porta, porta Ai, caramba Fiz, 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 fiz Ai, ai, consegui, gente Consegui Consegui no último minuto Ai, eu consegui Opa Consegui, gente Caramba, achei que eu não ia conseguir Chegar aqui Gente, e agora? Eu tô debaixo do mar Sem comida e sem nada Pra sobreviver Ai, meu Deus do céu Caramba Ai, deixa eu expandir aqui esse lugar Pra não ficar tão apertado aqui Bom, gente, eu termino o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu estou preso debaixo d'água Como se eu estivesse no submarino E eu vou Eu vou tentar sobreviver aqui, gente Eu não sei o que eu vou fazer Mas se ocorrer algum problema Eu 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 Crio algum pedaço de terra Sei lá, gente Tchau Valeu Falou Like favorito Pronto Pronto Já vi, gente As ferramentas Aqui Ok Ih, chuva, gente Olha Ok Deixa eu Despegar aqui Areia Pra eu fazer espelhos Aqui Pegar aqui Ok Deixa eu pegar aqui Bastante Pegar aqui Bastante areia Pronto Já peguei Deixa eu Voltar lá Gente Gente Eu vou fazer um barco aqui Pra mim Pra ver se tem Ilhas por lá Ilhas afora Ah, tem uma aqui Deixa eu Ah É Tem Eu já tenho uma cama, né Já tenho uma cama aqui, né Deixa eu Esquentar esses Essas areias aqui Colocar aqui Bastante coisa Ok Deixa eu Pegar ali Madeira Pra fazer o barco Deixa eu Ir aqui Ok Ok Pegando Bastante Agora Deixa eu Ajeitar essa Sensibilidade Pronto Ok Peguei Já Deixa eu Voltar aqui Pra fazer Tábuas 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tudo bem Depois Deixa eu Fazer aqui Uma 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 Aí Fiz gente Um barco Fiz gente Um barco De carvalho Aqui já Deixa eu Colocar esse barco Na água Pra ver se ele Funciona Mesmo Aqui Deixa eu ir Vamos lá Gente Vamos lá Vamos lá Olha Luna Vamos lá